Que bom! Chama, chama! Chama! É, de volta com o nosso balanço de sábado com a Venenosa. E a minha querida Nath tá aqui, Nath. Vamos fofocar? Vamos, Tatu. Dessa notícia triste, infelizmente, né, que tomou aí o Brasil todo nesses últimos dias, né? Pois é, gente. A notícia, gente. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um suspeito de envolvimento na morte do ator Jeff Machado. Não é isso, Nath? Exatamente, Tatu. O homem, ele afirmou que quem assassinou o Jeff, ele foi o assistente de produção, Bruno Rodrigues. Ele está foragido. Jeander Vinícius estava em casa quando a polícia chegou e ainda tentou fugir. De acordo com as investigações, ele é garoto de programa e estava na casa do ator Jeff Machado no dia 23 de janeiro, quando o assassinato aconteceu. Hoje, ele afirmou que quem estrangulou e matou o Jeff foi Bruno de Souza Rodrigues. No depoimento anterior, Jeander Vinícius havia citado o nome de outro homem, chamado Marcelo, que para os investigadores não existe. Os três personagens presentes na cena do crime eram a vítima, o Bruno e o Jander. Jefferson foi morto, estrangulado por um fio de telefone após ter sido dopado pelo Bruno de Souza. A polícia concluiu que o ator foi enganado por Bruno sobre uma suposta vaga para atuar numa novela da Globo. Bruno é ex-assistente de produção da emissora. A empresa afirma que ele foi demitido por justa causa em 2018. Para ajudar o filho a realizar o sonho, a mãe de Jeff fez pagamentos a Bruno. Desembolsou 19 mil reais. Jeff Machado foi morto três dias antes do início das gravações da novela, na qual ele acreditava que atuaria. Para a polícia, o ex-assistente de produção teria matado o ator porque ele iria pressioná-lo ao descobrir que não estava escalado para o elenco. O corpo de Jeff Machado foi encontrado no dia 22 de maio dentro de um baú, enterrado no terreno de uma casa. Bruno e Geander Vinícius devem responder por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. É uma tristeza, né, Tatu? Nesse momento existem diversas versões. A polícia continua investigando e tem esse assistente aí que está foragido ainda, que não foi preso. Não, e essa história, Nath, como você disse muito bem, né, e o público de casa também para entender. A cada dia que passa ganha novos capítulos e não se chega a um fato, a uma conclusão. E a gente espera que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é muito competente, possa elucidar essa história, né? E prender logo, né, o foragido também. Que pena, né, Tatu? Triste. O triste é que nada traz a vida de volta, né? Então, independente do que aconteceu... É, mas tem que... ditado também, é ditado, né? É coisa... nada que é oculto vai ficar a vida inteira, né? A verdade, um dia ela vem à tona. É verdade, Tatu. Agora, Nath, a história é essa? Um sanfoneiro que teve o show reduzido, desabafou no palco. O que aconteceu, minha parceira? Eita, Tatu, olha só, gente. Um cantor e o sanfoneiro, ele é o Flávio José. Ele teve aí uma redução de meia hora no show dele, no maior São João do mundo, que acontece lá na Paraíba. Sabe por quê, gente? Porque ampliaram o show do Gustavo Lima, que também se apresentou neste local. Aí o Flávio Gisele não chegou a mencionar o nome do cantor sertanejo, mas as pessoas presentes entenderam aquela indireta, bem direta, sabe? Bora ver o vídeo. Se ficar alguma música no repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show pra sair daqui correndo pra fazer. Não foi uma ideia minha. Entendeu? Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem, é isso. Precisa cantar uma hora e meia, não. Uma hora tá bom. Vamos nos virar nos trinta aqui pra ver se a gente atende a vocês aí. Tatu, o combinado não sai caro, né? Se o combinado era ele tocar e cantar por uma hora e meia, que ele tocasse e cantasse por uma hora e meia. Aí chega lá no momento que o artista já tá lá, já se preparou, preparou o repertório. O público tá esperando também falar, não, a gente vai diminuir aqui o seu tempo e coincidentemente aumentou esse mesmo tempo pro show do Gustavo Lima, né? É complicado. Agora, Nath, vamos falar a verdade, né? Que constrangimento ficou esse cantor, esse sanfoneiro. E o pior de tudo, a tristeza, como você disse muito bem, o cantor quando ele vai pro palco, vai se apresentar, ele se prepara. Ele já tem todo um preparo, o repertório das músicas, né? Do que ele vai tocar. Agora ficou em más lençóis ali na hora, né? Exatamente. Perdeu 30 minutos de show, é muita coisa. E pra priorizar, lógico, o Gustavo Lima, é difícil competir, né, Tatu? Como que você coloca um sanfoneiro, um cantor local com o Gustavo Lima pra competir? Não tem como, então tem que cumprir o que tá falado ali no contrato, né? O que foi combinado. Com certeza. Vamos continuar soltando veneno, olha só, gente. A influenciadora Caroline Lima foi criticada após postar um vídeo da filha reagindo a uma música do Zé Felipe. Que história é essa, Nath? Tatu, eu não podia rir, não, mas é engraçado, gente. Nesse vídeo, a bebezinha, a filha dela, aparece tampando os ouvidos ali depois da mãe colocar a música do Zé Felipe pra tocar. Bora ver o vídeo antes? Bora ver, bora lá. Na tela. Filha, eu vou botar uma música de qualidade pra você melhorar o seu humor. Tatu, ela não gostou muito, hein? Ela não gostou, inclusive a música que o Zé Felipe defende a esposa dele, a Virginia, né? Isso aí foi uma polêmica lá atrás, que inclusive até fofoca aqui na Venenosa, que foi envolvendo o jornalista Evarício Costa, né? Exatamente, Tatu. E aí a Caroline, esse vídeo viralizou, os fãs do Zé Felipe foram defender o artista. Ela colocou na mãozinha. E a Caroline falou o seguinte, Tatu, que ela sempre coloca a filha dela pra reagir a vídeos e que o pessoal tá achando ali cabelo em ovo, sabe? Que não tem nada disso, que estão tentando problematizar algo que não existe, que ela sempre coloca a filha dela pra reagir aos vídeos e ela não gostou. Sabe o que eu gostou disso aí? Gente, eu vou falar. Existem dois seres sinceros ao extremo, que é criança e idoso. A criança só mostrou que ela não gosta. E é o direito de consumir. Eu consumo aquilo que eu quero. Era criança, não quero o Zé Felipe. Tira, tira. Exatamente. Olha só, gente, continuando as fofoca, o clima esquentou em Hollywood. O ator Brad Pitt está processando a ex-mulher Angelina Jolie, que é isso. É briga de gente grande, meu amigo. Olha só, o Brad Pitt, ele alega aí que a ex-mulher, a Angelina Jolie, né? Ela vendeu em segredo por quase 150 milhões de reais a parte da vinícola que eles tinham juntos. Eles estão separados desde 2017, viu? Mas eles mantinham essa vinícola aí em conjunto. O ator, gente, o Brad, ele disse que só soube da venda por conta da imprensa. E ele denuncia agora que a Angelina agiu pelas costas dele e também de forma ilegal. E aí é nessa vinícola que o Brad Pitt produz, inclusive, a própria linha de vinhos dele. Agora, com a venda, ele afirma que os negócios dele podem sim ficar comprometidos. Essa propriedade, gente, ela está localizada no sul da França e ela foi adquirida por Brad e Angelina lá em 2008. E foi ali, inclusive, que eles também se casaram em 2014. Problemão de gente grande, meu amigo. Vão vendo milhões e milhões de dólares, né? Muito grande. E o interesse dessa história, a gente pega como exemplo, quando tá junto é uma mil maravilhas, né? Ah, eu te amo. É amor pra cá, amor pra lá. É foto na revista do X. Vamos comprar coisa junto, né? Investimento. É, primeiro meu bem, muito bem. Primeiro meu bem, depois meus bens. Exatamente. É desse jeito. E você viu mais um exemplo, né? Ator, dois grandes artistas, né, do mundo do cinema, que ganharam muito dinheiro juntos, investiram pra todos os locais, né? E agora estão disputando esse dinheiro aí. E agora sim, Tatu, 150 milhões, só a parte dela que ela vendeu, né? É dinheiro demais. Aí agora a gente não sabe o novo investidor, como é que vai ser. Mas é dinheiro demais que o Brad tem também. É bola pra frente, né, Tatu? É muita grana que ele tem. Olha, vamos seguir, gente, sem brigar, por favor. E vamos dividir o que a gente vai dividir o cestinho? Sim, né? Vamos lá, gente. Continuando a fofoca, o novo filme da boneca Barbie causou escassez de tinta rosa no mundo. Eita! É muito rosa, é muito glitter, é muito glamour. Olha só essa história, gente. Gente, de acordo com a diretora do filme, a criação de cenários da cor rosa, né? Levou a uma corrida internacional da tonalidade fluorescente dessa tinta. Numa entrevista, Tatu, ela também contou que pediu que tudo no set tivesse a cor rosa pra manter ali o lado lúdico da história e remeter também à infância, né? E olha, gente, pra ter acabado o estoque mundial, imagina só a quantidade de tinta que não foi usada. Rapaz, foi muito rosa. É rosa de margem. É rosa pra lá, é rosa pra cá. É rosa pra todo canto. Eita, imagina. É porque era uma tonalidade específica, né, Tatu? Não é qualquer rosa, é esse rosa fluorescente, né? Bem vivo, assim. E aí eles tiveram que ir atrás da tinta rosa desse tom em diversas partes do mundo. Foi uma corrida atrás dessa tinta rosa. Eu tô louca pra ver esse filme, inclusive. Nós também estamos na expectativa e você vê pras cenas, né? Cenas, assim, maravilhosas. Vamos ver o que o Barbie reserva aí pra gente, né? É, vai ser lindo. Com certeza. Olha só, gente, vem aí o Troca de Esposas. Vai lá no R7, faça sua inscrição. Confere aí pra gente. Quer participar de uma experiência que pode transformar a vida de sua família? Então, inscreva-se no site r7.com.br Troca de Esposas e venha fazer parte da nova temporada do Reality da Record TV. Tatu, que coragem, hein? É bacana o Troca de Esposas. Imagina essa experiência. Você tá ali vivendo a vida de outra pessoa por sete dias, né? Acho que é uma semana. Não, e é interessante você ver os defeitos que estão na relação com o outro. Ou seja, é aprendizado, acredito eu, não é, Nath? Com certeza. E uma loucura também, uma loucura boa. Com certeza. Olha só, gente, não se fala em outro assunto em Hollywood. Você viu aqui que o ator Al Patino vai ser pai pela quarta vez aos 83 anos de idade. Agora você vai conhecer melhor a mãe do bebê. Acho que é isso. Exatamente, Tatu. A mãe do bebê é uma produtora que conquistou aí, né, o coração do filho do poderoso chefão. E sabe quantos anos mais nova ela é do que ele? Não, nem imagino, mas bem novinha. 54 anos mais nova do que ele. Bora conferir. Mas não deu tempo. Ele é um dos atores mais adorados de Hollywood. Vamos chegar lá, pai. Vamos chegar lá. No currículo, filmes que entraram para a história. Recordista de prêmios. E agora, Al Patino parece que está quase alcançando um novo recorde. Aos 83 anos, ele vai ser papai pela quarta vez. A mãe, Nora Alfala, uma produtora de cinema de 29 anos. Ou seja, 54 a menos que ele. A novidade envolvendo o nome de Al Patino surpreendeu aqui nos Estados Unidos porque o ator sempre procurou manter uma vida discreta, fora das telonas. Mas ele não é o único famoso mais velho com quem ela se relacionou. Nora Alfala já namorou o roqueiro Mick Jagger, de 78 anos. E até foi vista com outro ator, Clint Eastwood, que já passou dos 90. Mas eles disseram que eram apenas bons amigos. A produtora também se envolveu com o bilionário Nicolá Berggruen, de 61 anos. Com Al Patino, a relação dura pouco mais de um ano. O ator, que tem outros três filhos com duas mulheres diferentes, nunca se casou. O bebê, com Nora Alfala, deve nascer nas próximas semanas. Por aqui estão até comparando a nova vida de Al Patino com a do melhor amigo dele, Robert De Niro, que acabou de ter um filho, o de número 7, aos 79 anos, com a namorada Tiffany Shen. Diz aí, quem é o poderoso chefão? É, tá com tudo, viu? Tá com tudo. 83 anos e 54 anos de diferença, muita coisa, né, Nath? É muita coisa, Tatu, tá nem pra imaginar. Bora continuar fofocar, olha só. Quem é o famoso, Nath, que deu em cima de uma famosa na frente do namorado dela e depois, gente, roubou a moça desse apresentador querido e se casou com ela? Mas como assim? Eita, eita, atrás de vixe! Foi o Alexandre Frota, a gente tem vídeo. Bora conferir. Aí tinha uma feijoada no Rio de Janeiro, muito famosa. Aí eu fui na parada, né, já sabendo que eu ia ser o Adão, aí eu dei de cara com a Cláudia Raia lá dentro. Aí quando eu vi, eu falei, meu irmão, essa mulher não vai ser mais do Jô, vai ser minha. Não vai ser. Que maravilhoso. E é, eu já pensei logo nisso e ali eu já fui pra um ataque nela, direto. Troquei ideia com ela e aí passou uns dias, passou um tempo assim, eu sei que a Cláudia tem um estremece, uma relação dela com o Jô e o caralho. E naquela época, porra, eu fazendo sucesso na novela e, porra, sabe? Eu falei, meu irmão, eu quis saber, eu vou... Onde tá a Cláudia Raia? O cara, tá gravando no Teatro Fênix o programa do Jô. Eu entrei dentro do teatro, peguei ela pela mão, levei ela embora na frente do Jô Soares. Meu Deus. A gente foi embora. E aí, eles estavam juntos. Tava um negócio meio... Estremecido. Estremecido. Ok. Eu lembro até hoje que ele ficou olhando pra minha cara, tipo... Tá rolando. Ele roubou minha mulher. É, roubou a Eva. Bom, eu sei que, cara, aí a gente começou, a gente teve um relacionamento bem bacana, a gente namorou e, e aí, pô, vamos casar. Tatu, você imagina, você tá na frente ali do marido. Que história. Aí, não, tchau, tá? Tô levando a lista. Gente do céu. O Frota sempre foi audacioso, né? Desde novinho, né? Desde novinho. Mas você sabe que a Cláudia Raia, ela morre de vergonha de ter namorado, de ter casado com o Frota, né? São várias polêmicas envolvendo os dois, né, gente? São muitas polêmicas. Muitas polêmicas. Nath, tá chegando ao fim o nosso balanço de sábado? Voou. Gratidão. Gratidão ao público de casa. Obrigado, gente. Tchau. Bom sábado, gente. Com Deus.